Boa noite. Órgão do Poder Judiciário que tem o objetivo de solucionar e julgar conflitos decorrentes das relações laborais, o Tribunal Regional do Trabalho, é o tema do Frente a Frente de hoje, que recebe a juíza Carolina Gralha, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, a Amatra 4. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa os jornalistas Guilherme Roquete, do SBT, nosso colega Flávio Ilha e Luiz Eduardo Tebaldi, do Jornal Eletrônico Sul 21. Doutora Carolina, boa noite. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Obrigada pela oportunidade e pelo espaço. Doutora Carolina, passado um ano e meio da vigência da reforma trabalhista, qual é a avaliação que se pode fazer do impacto das mudanças hoje dentro da Justiça do Trabalho? Bom, é uma ótima pergunta para a gente começar, inclusive com os nossos entrevistadores aqui, porque a reforma trabalhista, ela foi aprovada com duas grandes bandeiras, que era a questão do emprego, de aumentar o número de postos de trabalho, combater o desemprego daquela época e também a questão da segurança jurídica. Passado esse um pouco mais de um ano que nós temos, na verdade, é um desemprego crescente, a economia não aqueceu, a economia continua bastante empacada, dá para se dizer assim, e a segurança jurídica, evidentemente, a gente não teve. Até mesmo porque foi uma mudança muito profunda em mais de 100 artigos da CLT, da nossa Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, é claro que numa mudança tão grande e sem tanta discussão, eu sempre uso o Código de Processo Civil como referência. Nós tivemos cinco anos de tramitação do Código de Processo Civil lá no Congresso. Eu não estou defendendo a morosidade do Legislativo, não é isso. Mas naquela oportunidade, você chamou grandes juristas, realmente os pensadores do processo civil e agora não aconteceu isso na Reforma Trabalhista. Então, gostando ou não gostando, aprovando ou não aprovando a Reforma Trabalhista, o importante, Vitor, é que nós temos problemas técnicos efetivos e conferidos na nossa Reforma Trabalhista. A legislação hoje tem problemas técnicos até mesmo porque veio sem uma regra de transição, por exemplo. Então, até nós termos uma segurança jurídica, um convencimento da base, dos juízes de primeiro grau para depois fazer as avaliações dos Tribunais Regionais do Trabalho, nós vamos demorar bastante para ter essa segurança jurídica tão dita. Mas, desculpe interromper, mas os artigos principais da Reforma Trabalhista, eles estão em pleno vigor, as novas fórmulas estão em pleno vigor, os empresários, de maneira geral, gostaram muito da reforma e estão aplicando ela de forma contumaz. Isso tem causado problemas para a Justiça do Trabalho, é isso que a senhora está querendo dizer? Não, ela não causa nenhum problema, até deixar bem claro, a Justiça do Trabalho aplica a lei, aplica a legislação de uma forma bastante tranquila, faz a avaliação dessa lei à luz da Constituição, assim como faz em relação a qualquer outra lei vigente no país e não traz problema para a Justiça do Trabalho. E sempre eu tenho dito isso, Flávia, é muito importante deixar bem claro. Quando chega o processo e eu vou analisar esse processo, eu vou julgar, eu analiso os argumentos das partes, eu me convenço e julgo de forma fundamentada. Eu não tenho problema com a reforma trabalhista, eu me preocupo com o trabalhador e com o empresário hoje que tem essa legislação anacrônica e complexa, porque a proposta era simplificar, então ela se tornou bastante complexa nas suas alterações e que não tem aplicabilidade. Por exemplo, contrato intermitente, um ano e meio de vigência praticamente da lei nova, eu não tive nenhuma notícia de ação envolvendo contrato intermitente, porque na sua prática ele tem problemas, nas suas questões práticas de aplicação. Sim, mas ele é aplicado, mas ele é usado, o contrato intermitente é usado de sorte. Não me foi apresentado ainda. Pois é, mas a gente que lida com a economia, desculpe, só para concluir esse trecho, a gente que lida um pouco com a economia sabe que ele é aplicado, mas sabe que as reclamatórias não vão chegar mais na Justiça do Trabalho, porque a lei foi feita também para inibir, para reduzir as reclamatórias trabalhistas por parte da parte mais fraca do contrato de trabalho, do Pacto do Trabalho-Capital. A senhora observa isso no seu dia a dia? Houve efetiva redução do número do ajuizamento de ações, uma redução média nacional de 30%, é um número bastante alto, é uma redução bastante considerável, mas exatamente por esse receio de ter que pagar caso perca. É uma questão ainda que está sendo discutida no STF, o STF está nas suas mãos a decisão desse destino quanto à gratuidade da Justiça e muita coisa a gente ainda vai discutir a respeito disso, mas as lesões ao direito do trabalho elas não encerraram com a reforma trabalhista, isso é bem importante deixar claro, porque 58% da demanda segue sendo pedidos de verbas rescisórias, 58% das ações que chegam na Justiça do Trabalho versam de verbas rescisórias. E eu mesmo estive numa comarca do interior do nosso estado que esse percentual chegava a 80%, tamanho ou descumprimento da lei mais básica do trabalhador. Então não é a legislação trabalhista que faz essa mudança de comportamento das relações do dia a dia, da economia ou aquecimento da economia. Até mesmo porque nós tínhamos uma época de pleno emprego há poucos anos atrás e a legislação era dita mais rigorosa ou mais antiquada. Então não foi a legislação trabalhista e muito menos a Justiça do Trabalho os obstáculos para o crescimento do país. Nunca foi e continua não sendo. O que precisa é investimento. Se estão usando o contrato intermitente e ele não chegar na Justiça do Trabalho, eu fico muito feliz se as pessoas estão realmente sendo atendidas às suas demandas, tanto o trabalhador quanto o empresário. Mas acredito que as grandes mudanças mesmo em relação ao mercado de trabalho não passam pela legislação trabalhista, tanto que a gente não está vendo nenhuma mudança nesse aspecto. Doutora, e assim, se poderia antes da reforma, muitas vezes as ações pediam uma série de coisas que se pares daqueles trabalhadores vissem, talvez entenderiam que essas pessoas não teriam direito a determinadas situações. A senhora acredita que hoje a demanda pode ser um pouco menor quando se entra com uma ação trabalhista? Havia abusos antes e agora esse abuso por parte daquele que entra com a reclamatória, ele pode ser um pouco coibido? Bom, o abuso ou o excesso de pedidos nas demandas trabalhistas realmente era uma verdade, como é uma verdade em todos os outros ramos do judiciário. Existe um excesso de pedidos nos processos, na Justiça do Trabalho também existia. Houve um enxugamento, houve, houve um enxugamento, as ações, o número de ações, o número bruto de ações diminuiu e aquelas que existem, elas também se tornaram mais enxutas em relação aos seus pedidos. Até mesmo porque agora a gente precisa quantificar, colocar um valor aproximado de cada pedido e isso faz com que o próprio processo se converta num processo mais simples. O que eu quero dizer para deixar bem claro para os nossos telespectadores? Nós temos dentro da Justiça do Trabalho dois ritos, dois grandes ritos, o rito ordinário e o rito sumaríssimo, sumaríssimo até 40 salários mínimos. Até a reforma trabalhista nós não tínhamos essa realidade, tínhamos poucos processos sumaríssimos, até porque demandava outros conhecimentos, outras condutas da própria advocacia e tal. Então a gente não tinha tanto procedimento sumaríssimo e hoje nós nos tornamos uma justiça fortemente de sumaríssimos. Nós temos um grande número de procedimentos sumaríssimos, exatamente porque agora com o cálculo eu vejo que as minhas demandas são inferiores a 40 salários mínimos e portanto tem essa movimentação. Qual é a questão, Guilherme, que eu coloco? Nós já tínhamos mecanismos de combate a esse abuso do direito, a pedidos inapropriados quando alterava a verdade dos fatos ou utilizava o processo propriamente dito para um benefício indevido. Nós já tínhamos a litigas de má-fé, nós já tínhamos condenação em honorários nessas condições, só que é claro que dentro da circunstância do processo do trabalho acabou não sendo o suficiente, veio a alteração para vir a questão da sucumbência como tem nos outros programas do processo. E a justiça do trabalho, ela existe para dar um equilíbrio entre o trabalhador, que é a parte mais fraca, e a empresa, que é a parte mais forte. Como é que fica após a reforma essa condição de proporcionar esse equilíbrio? É mais do que o equilíbrio, Guilherme, eu posso dizer que uma das finalidades principais é a pacificação, é mais do que equilíbrio. É quando tu realmente trabalha para que não haja o conflito, tanto que o nosso tribunal tem sido reconhecido nacionalmente nas mediações coletivas. Nós não tivemos greve ainda no nosso Estado, e mesmo em circunstâncias bastante difíceis economicamente falando, como nós enfrentamos. Então, é muito mais pacificação também, a palavra eu acho mais forte é pacificação do equilíbrio. E segue sendo com essa ideia de pacificação dos conflitos que a justiça do trabalho permanece, independentemente da reforma trabalhista. Porque dentro da relação de emprego, a própria legislação acolhe o trabalhador e por suficiente. Doutora Carolina, a senhora falou na sua fala inicial que a reforma trabalhista não teve o efeito de geração de postos de trabalho esperado, o prometido pela reforma. Por outro lado, a gente teve um aumento forte da informalidade. O Brasil fechou ano passado com mais de 37 milhões de trabalhadores informais. O que justifica esse aumento da informalidade? É algo que foi mal feito na reforma? Como é que a senhora vê essa questão da informalidade? Bom, Luísa, eu tenho dito que a reforma trabalhista, ela acabou desatendendo os interesses tanto do trabalhador quanto dos empresários. E algumas pessoas não compreendem quando eu faço essa afirmação, mesmo porque o Flávio falou, não, os empresários gostam, podem negociar direto com seus empregados, tem um negociado sobre o legislado que é importante. Então, realmente tem alguns aspectos pontuais da reforma que atendem até os trabalhadores, como parcelamento de férias, enfim, tem alguns aspectos positivos, mas não atende no sentido do empobrecimento geral da população. Quando eu falo que não atende nem trabalhador ou empresário, eu estou falando do empobrecimento geral da população, é isso que a gente está vendo. A pessoa que tem um contrato intermitente, voltando a essa figura jurídica criada, ela não faz um carnê, por exemplo. Ela não vai comprar uma geladeira, não vai comprar um fogão, não vai comprar um carro, ela não consome, porque o que ela ganhar nesse mês, não necessariamente ela vai ganhar no mês seguinte, ou, aliás, ela pode não ganhar nada no mês seguinte, e ela pode ter contratos múltiplos que, assim mesmo, ela não consiga atender a demanda das suas necessidades do mês. Então, essa pessoa não se endivida, essa pessoa não cria o consumo, não gera a roda da economia. Então, acho que a informalidade tem aumentado num desespero das pessoas de terem realmente uma renda que atenda as suas necessidades mais básicas. É essa a minha avaliação. A reforma, quando foi anunciada, quando foi negociada, ela prometia a geração de 6 milhões de empregos, era mais ou menos essa a cifra. Isso não aconteceu, um ano e meio depois isso não aconteceu, pelo contrário, o desemprego aumentou, os últimos dados são muito alarmantes. O que deu errado, na sua opinião? A reforma foi um estelionato eleitoral? A reforma foi mal feita apenas tecnicamente? Politicamente ela foi mal conduzida? O que aconteceu na sua avaliação? Existem grandes bandeiras contrárias à justiça do trabalho, que é uma justiça social, eu costumo dizer que é uma justiça dos pobres. Então, existem grandes bandeiras contra a justiça do trabalho, contra o direito do trabalho e seguem existindo, inclusive tem falas recorrentes sobre isso agora, nos dias de hoje. Então, não dá para se falar que foi uma fraude, houve uma alteração, um segmento importante do Brasil queria a reforma trabalhista, ela foi elaborada de uma forma que nós não concordamos, trouxe benefícios, trouxe questões de atualização processual, principalmente realmente que atendiam os interesses da própria magistratura, em algum aspecto, mas do pacote que foi encaminhada que não deu certo, foi errado como foi encaminhado. E economia, agora o Flávio falou ali, quando acompanha os noticiários da economia, a gente sabe que não existe um passe de mágica, como a reforma da Previdência também não vai solucionar o déficit do país, não existe uma única ação que vá tirar o país dessa estagnação econômica que a gente está. Então, enquanto, retorno, enquanto não houver investimento sério no país, um investimento realmente, principalmente na área da construção civil, que movimenta muito o país, a gente não vai ter um mercado aquecido, a gente não vai ter postos de trabalho abertos. Agora, recentemente, li sobre a questão do turismo, o quanto o turismo abre portas e abre número de empregos, cada cinco, um é direcionado à área do turismo. Então, enquanto a gente não tiver essa visão global e querer mudar um único aspecto, a gente vai continuar no mesmo posto. Mas, então, a reforma foi inútil na sua avaliação? Para atacar essa questão do desemprego, com certeza. Que era a promessa dela. Para atacar a questão de economia, com certeza. Ela acabou se mostrando inócua e eu acho que nenhuma avaliação econômica pode ser positiva. E tudo que eu tenho lido até, digamos assim, de origem mais liberal, que defende a ausência de intervenção do Estado nas relações, tem feito essa avaliação já a partir da reforma trabalhista e nós mesmos temos feito esse trabalho. Existe um empobrecimento, questão de terceirização, informalidade, pejotização, tudo leva ao empobrecimento geral. E a falta de confiança, falta de confiança. Eu queria aproveitar o gancho da terceirização e da pejotização, porque a gente ficou, então, hoje, nós vimos crescer aplicativos de transporte, aplicativos que levam comida em casa. Hoje são os maiores empregadores do país. Exatamente, é onde eu queria chegar. O Flávio me contribui. Então, e a gente vê que até que ponto, doutora, hoje, por exemplo, um aplicativo não é responsável pelo motorista, pela morte de um motorista que a gente já viu aqui no início do ano, final do ano passado. Qual é a responsabilidade dessas empresas hoje com esses profissionais que estão prestando serviço para elas? Bom, esses aplicativos de transporte são discutidos no mundo inteiro. Nós temos notícias dos Estados Unidos, Londres, Paris, todos eles já têm avaliações jurídicas a respeito disso, decisões jurídicas, hora se reconhecendo o vínculo de emprego, hora não se reconhecendo. É uma figura bastante diferenciada das outras. Nós não estamos acostumados ainda com figuras jurídicas, com tamanha autonomia, com tamanha liberdade de horário, de atendimento, como são esses aplicativos e, realmente, ainda temos muito a amadurecer. Se é responsável, se os proprietários do aplicativo vão ser responsáveis por aquele empregado, por aquele prestador de serviço ou empregado, só a justiça trabalha o mesmo para fazer essa avaliação e concretização do que vai ser ou que não vai ser. Temos decisões muito esparçadas ainda, muito esparças ainda sobre a questão e nem teria como fazer uma afirmação fraudulenta, que vai ser ou que não vai ser, porque, realmente, isso vai ter que se solidificar muito melhor no âmbito jurídico. Porque aí, até, claro, entrando na área civil, mas eu ando de moto. E se um carro desses em um serviço bate em mim e eu acabo, então, sofrendo um problema de saúde? Há também esse lapso, essa lacuna, vamos dizer assim, na lei? Com certeza, a discussão da responsabilidade civil de um acidente de trânsito sem envolver o trabalhador, necessariamente, mas com o terceiro, ainda vai ser muito discutido na justiça. Tudo que é muito novo, e a gente já passou por outras situações semelhantes a essa, a gente vai ter que solidificar os entendimentos para que não haja também decisões completamente antagônicas. A justiça do trabalho se ocupa e se preocupa muito com isso também, de não criar o Flávio que vai ganhar X numa ação trabalhista, porque ele é motorista de um aplicativo, e o Guilherme não vai ganhar nada. Mas qual é a tendência do tribunal, dos tribunais, neste momento, já que começam a aparecer algumas questões para serem decididas? Qual é a tendência? A senhora pode informar ou pode dar uma ideia do que vai acontecer no futuro? O nosso tribunal ainda não avaliou essa questão, não chegou a nenhum processo concreto sobre isso, mas ainda é muito aberto, não tem como fazer uma afirmação certa. O Tribunal de Minas já fez um julgamento de primeiro e segundo grau sobre isso, que reconheceu o vínculo e depois o tribunal retirou o vínculo, disse que não era empregado, motorista do aplicativo. Então, a notícia que nós temos, por enquanto, é a do Tribunal de Minas Gerais, Terceira Região, a que nós ainda não tivemos. Doutor, nesse sentido de novas formas de contratação, durante a campanha, o presidente Bolsonaro, ele apresentou com uma de suas propostas a carteira de trabalho verde e amarela. Algo que ele não detalhou muito bem, mas ele sempre trouxe a ideia de que, não, precisamos gerar mais empregos, mesmo que seja com menos direitos. Então, pode-se especular que possam ser empregos sem direito à férias, sem direito a várias outras questões que hoje são garantidas pela legislação. Esse tipo de emprego sem direitos, mas com vínculo formal, porque hoje essas questões do Uber, esses aplicativos de comida, eles não estabelecem esse vínculo empregatício. Mas como é que a senhora vê essa possibilidade de termos empregos formais sem os direitos garantidos hoje? Eu acho um horror, Luiz, acho que tu concorda comigo. Vamos criar duas grandes castas no Brasil, os empregados com a carteira azul tradicional e aqueles outros com verde e amarela. A proposta do ministro Paulo Guedes é dos novos, os que vão ingressar no mercado de trabalho, já automaticamente aderirem a essa carteira e os outros que têm a carteira hoje azul poderem aderir a verde e amarela. A gente já sabe que não vai ser uma faculdade. Alguns mais antigos vão lembrar a questão do fundo de garantia, que era uma opção do empregado, passou pouquíssimos anos, todos aderiram ao fundo de garantia em detrimento da sua estabilidade decenal. Então, a gente sabe que uma vez entrando em vigor essa carteira verde e amarela, todos os empregados em médio e longo prazo passarão para essa carteira verde e amarela. E segundo a frase do próprio ministro, seria uma carteira com menos direitos, mas com mais empregos e sendo uma relação privada. Aí, talvez, o interesse do governo de tirar a discussão dessas relações da Justiça do Trabalho, aí lembra que eu falei das bandeiras contra a Justiça do Trabalho, tira da Justiça do Trabalho e joga para a Justiça comum, que também não sei, e aí depende da formatação do projeto de lei ou da PEC, se seria para a Justiça Federal comum ou a Justiça Federal comum. Isso, para mim, é uma grande preocupação. Só um dado, rapidamente. Luiz, hoje a Justiça do Trabalho tem um estoque para julgar o quanto de processo, ainda precisam ser julgados 5,5 milhões de processos. Aí o telespectador pode pensar assim, nossa, quanto processo. Na Justiça Estadual comum é 68 milhões. Então, jogar os processos trabalhistas, ainda que é de carteira verde e amarela, que nós vamos trabalhar para que isso não aconteça, se joga para lá, a gente vai ter pessoas que não receberam salários, que não receberam as verbas devidas, demorando o dobro ou o triplo de tempo do que na Justiça do Trabalho. Então, a gente só vai jogar o problema, porque o conflito continua existindo, como a questão do desequilíbrio da relação capital e trabalho, você vai transferir da Justiça do Trabalho para a Justiça comum, e isso vai se tornar o caos. Mas esse modelo de contrato, esse acordo privado, que não precisaria seguir uma legislação trabalhista vigente, isso não fere princípios constitucionais? Eu tenho certeza que sim. Quando diz o artigo 7º da Constituição Federal, que fala que todos os trabalhadores são iguais, já começa por isso, todos são trabalhadores iguais, e eles se submetem a uma relação de emprego, essa relação de emprego tem que ser regida pelas mesmas leis, os mesmos direitos. Então, já está criando duas categorias dentro da mesma lógica de prestação de serviço subordinado. Então, mesmo depois o Paulo Guedes voltou atrás e disse, não, mas as do artigo 7º mantém, férias, S3, o fundo manteria, os outros direitos que não. Continua a mesma desigualdade, o mesmo que nós defendemos na Constituição, da impossibilidade de haver discriminação e diferença. E lembrando que todos acabarão com a carteira verde e amarelo. Isso é muito importante lembrar, porque daqui a pouco a pessoa é em casa e a gente sabe o quanto as pessoas estão acomodadas, não estão se dando muito conta do tamanho do problema. Não, mas eu tenho o meu emprego, eu tenho a minha carteira azul, não vai acontecer nada comigo, não me preocupo com o verde e amarelo. Então, o senhor tem que se preocupar sim, porque a verde e amarelo vai chegar na sua realidade. Ele vai trocar de emprego e ele vai acabar tendo que se sujeitar. Exatamente, exatamente. Mas, doutor, eu queria lhe perguntar também com relação à vigência e ao vigor da nova lei trabalhista. Por exemplo, se eu estava em um contrato de trabalho em 2014 em uma determinada empresa e estou com um processo em andamento, a nova lei, ela já está incidindo, então, para que eu e a outra parte entrássemos em um acordo ou chegássemos a uma sentença ou não? No processo, ficou definido por instrução normativa do TST, que, na verdade, é uma recomendação, uma orientação para todos os juízes, que as novas normas se aplicassem apenas a partir da vigência para os processos propostos a partir de novembro de 2017. Exatamente para evitar o elemento surpresa. Propuseste uma ação ainda em 2016, início de 2017, ainda sob a vigência da lei anterior, vai o regramento processual até o final pela legislação vigente na época da propositura da ação. Essa é a proposta. Alguns juízes entendem que, no momento em que entrou em vigor a lei, por ser de natureza processual, já se aplica imediatamente. Aí é questão de posicionamento de convencimento e fundamentação jurídica. E não importa, por exemplo, o ano em que esse contrato de trabalho se iniciou, se ele estava, por exemplo, com a lei antiga ainda vigente? Em relação ao processo, não. Mas aí depende exatamente da propositura. Os direitos, então, discutidos, ele permanece daquele enquanto houve a relação. Por exemplo, horas em itinere, que agora não existe mais de acordo com a reforma trabalhista, salvo em caso de negociação coletiva. Horas em itinere, vinha lá recebendo ou não recebeu e está discutindo antes da reforma, vai ser deferido ou não de acordo com as normas que eram na época. Não mudou a regra no meio do jogo, por exemplo. Não muda, para deixar bem claro, né? E as pessoas que até então vinham recebendo a hora em itinere, o contrato em vigor, entra a reforma trabalhista, em tese, deixa de receber porque ela não tem direito de algo de uma lei que foi reformada. Mas também há discussão sobre isso. Por isso que eu falo, segurança jurídica que não tem. Pode ter qualquer outra coisa, mas segurança jurídica não tem. Até mesmo pela ausência da regra de transição, como eu falei, que tem no Código de Processo Civil, que vem com uma regra bem clara, tanto principalmente nas questões de prescrição, deixou muito claro lá a forma do procedimento, de como proceder com a nova legislação, que mudou muito, e nós ficamos órfãos disso. Então, bastante prejudicados. E nesse caso, então, já que inexiste essa regra de transição, como é que os juízes estão se comportando com relação a isso? Cada um é uma sentença, cada cabeça é uma sentença? É, a tal da esquizofrenia, que pode acontecer, o impacto na magistratura. Eu falo que foi uma bomba que caiu no colo da magistratura, se posicionar tão rapidamente, necessariamente, tem que te reposicionar. A demanda vem e tu vai ter que decidir. Vocês, naturalmente, não foram ouvidos para isso. Não, participamos de diversas audiências públicas, mas a forma como o então deputado federal Rogério Marinho apresentou, ela foi aprovada, inclusive com a recomendação do Senado Federal que houvesse alteração via medida provisória, que veio na sequência, mas acabou não sendo convertida em lei. Então, como ela foi apresentada, ela foi aprovada e foi o projeto de lei que mais recebeu propostas de emendas, recebeu mais de mil propostas de emendas. E a única, vou até consertar a minha afirmação, a única alteração que teve foi em relação ao contrato intermitente para excluir a figura dos aeronautas, que foi a única, que foi mudada do projeto, da proposta do Rogério, então deputado federal Rogério Marinho, para a aprovada final que entrou em vigor. Então, foi a única mudança. Então, é evidente, a gente não foi ouvido, e pouco alteraria se tivéssemos sido ouvidos de forma tão eficiente, dá para se dizer assim. Nós fomos ouvidos, mas não levados a sério, dá para se dizer assim. Mas o mais importante é que, realmente, dentro do primeiro grau, dentro de todo o convencimento do juiz, o juiz tem independência funcional, e é isso que a gente defende, que de forma fundamentada, ele apresente o seu convencimento na sentença. Vão ter sentenças para todos os gostos, até se solidificar, até se consolidar, um posicionamento mais claro em relação a isso. Doutora Carolina, vou lhe pedir licença. O Frente a Frente vai a um breve intervalo. Já voltamos. Voltamos com o Frente a Frente, hoje conversando com a juíza Carolina Graalha, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, Amatra 4. Guilherme, tem uma pergunta engatilhada. Exatamente. Doutora Carolina, recentemente nós tivemos uma notícia de uma situação de trabalho escravo na cidade de Venâncio Aires. Um idoso foi mantido aí por cerca de 10 anos em uma propriedade rural, em uma situação extremamente precária, onde ele não recebia salário, era pago com comida, inclusive com bebidas alcoólicas, onde ele desenvolveu, então, o vício pela bebida. Essas situações hoje no Rio Grande do Sul, elas são comuns? E como fazer para que isso acabe, que a gente não tenha mais notícias como essa? Bom, acho ótima a tua pergunta, Guilherme, porque a gente tem essa formação cultural de achar que trabalho escravo ou trabalhar em condições análogas a escravo são exclusividades de outras regiões do país e não aqui no Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, sim, temos muitos casos de trabalho escravo. No país todo foram quase 50 mil pessoas resgatadas dessa condição nos últimos 20 anos. Nós não temos uma quantificação, evidentemente, sobre o número de trabalhadores escravos, mas temos o quanto já foram salvos dessa condição. E, principalmente, a nossa lista de empregadores identificados como empregadores que exploram mão de obra escrava chega a 200. E temos também aqui no Rio Grande do Sul. Para entrar nessa lista, que é a lista negra do executivo do nosso país, passa por um todo um procedimento de avaliação, tem um recurso, tem todo um processo administrativo sério que para incluir essa pessoa no cadastro de empregador de trabalho escravo. Então, isso sim é uma realidade. Nós temos feito muitas campanhas de esclarecimento, de conscientização a respeito do trabalho escravo. Mais no interior do estado, em propriedades rurais ou na cidade, isso também acontece em locais que a gente não tem acesso? Como regra, acontecem no interior. Exatamente as pessoas que são retiradas da sua cidade, são levadas para outra com bastante distância, então a pessoa não tem condições de retornar. E elas já chegam nesse local de trabalho devendo, porque já pagaram todo o seu deslocamento, sua refeição até chegar no local de trabalho. Então, elas já chegam devendo. Chegam no final do mês, continuam devendo, porque se alimentaram do mercadinho, não tem cama, não tem estrutura. Eu mesmo, infelizmente, quando fui juiz em Montenegro, peguei uma situação de trabalho escravo na área da extração da madeira, onde eles não tinham alojamento, eles dormiam em lonas no chão, no meio da mata. Então, são situações realmente de uma falta de dignidade, de humanidade, que tem que ser combatido e falado. Principalmente na questão da conscientização. Nós não estamos livres disso aqui. E também não estamos na capital, porque algumas questões envolvendo a costura, ateliês de costura, também já estão sendo identificados como de trabalho escravo, com valor muito baixo de peça produzida, que nas grandes lojas acabam sendo vendidos a 500, 600 reais, uma peça que custou para aquele trabalhador que recebeu e custurou, 3 reais. Então, a gente tem que combater e falar muito sobre o trabalho escravo e ficar consciente que o Rio Grande do Sul tem e que tem que ser combatido, denunciado. E as pessoas, e daí entra a ideia do desespero, a única, a última forma que a pessoa tem para sustentar a sua família, para botar um prato de comida para os seus filhos, é se submeter a uma condição dessas. Voltando ao contrato intermitente, ele não é um incentivo ao empresário também adotar uma certa liberalidade nessa contratação. Bom, eu estou precisando de mão de obra, aquele operário está precisando de trabalho para sustentar a família, eu vou oferecer para ele uma hora insuficiente, ou ridícula, ou irrelevante, e ele vai ter que aceitar porque eu estou dentro da lei, a legislação está me defendendo. Não é análogo a trabalho semi-escravo ou em condições de trabalho escravo. Sim, sim, claro. Mas poderia, num esforço de análise, a gente poderia chegar nesse convencimento. Lembro, na época da discussão da reforma trabalhista que nós tivemos com o Rogério Marinho algumas vezes, nós falávamos sobre o contrato intermitente, ele fazia uma grande defesa dessa figura jurídica por conta da sua aplicação positiva nos Estados Unidos. Então, a gente fala, não, nós não somos Estados Unidos, o nosso empregador não é americano, o nosso trabalhador não é americano. Então, a gente tem que ter a ideia da defesa. Vamos pensar, 50 mil pessoas resgatadas, 2 milhões e meio de crianças trabalhando ilegalmente. Então, esse é o nosso país, com 13 milhões de desempregados. Esse é o nosso país que a gente defende uma legislação mais moderna e mais flexível. É esse país que a gente pensa que o nosso empregado tem condições de negociar com o nosso patrão. Mas, não, o nosso empregado, e como regra geral, não falo, obviamente tem exceções, mas esse é o nosso empregado que se submete a diversas condições para poder subsistir. É isso que acontece. E é bom a gente falar isso quando a gente tem um processo, muitos de assédio moral, assédio sexual, o primeiro argumento que a gente ouve contrário ao acolhimento daquele pedido, assim, mas como é que se submeteu a isso, não pegou e não foi embora? Porque as pessoas precisam comer, precisam pagar o seu plano de saúde, se é que tem. Então, acho que é muito isso. A gente tem que ter essa sensibilidade. E é isso que a Justiça do Trabalho faz, diferente dos outros ramos do judiciário. É uma justiça especializada e que atende essa demanda especializada. Guardadas devidas proporções, é a mesma coisa a gente ir no médico, clínico geral, especialista. Quem que a gente vai escolher na hora de diagnosticar o nosso problema, a nossa doença? O médico especialista. E se a gente joga para a Justiça comum isso, a gente perde aquilo que nos é melhor, que é a especialização. Nós somos especializados e talvez pela especialização é que nós somos mais eficientes, mais rápidos, mais conciliadores e mais eficientes. É a demanda que justifica essa especialização ou essa necessidade de haver uma Justiça especializada no trabalho? A demanda de ações, por exemplo? Com certeza. Ainda que com a redução, ainda nosso número de ações é bastante expressivo. E nós lidamos exatamente com a pessoa mais vulnerável. Quando ela chega na Justiça do Trabalho, como regra, ela está postulando exatamente aquilo para a sua subsistência. E por isso a necessidade de nós sermos tão eficientes e rápidos. Nós precisamos dar essa resposta eficaz para os nossos autores de ação. E quando eu falo autores, eu estou falando até empregadores. e sindicatos, enfim, todos aqueles que demandam, que têm alguma relação com o trabalho, vão lá para a Justiça do Trabalho. Eu queria aproveitar o gancho dos sindicatos, doutora, porque com a reforma trabalhista, a arrecadação desses sindicatos, ela reduziu. E qual deve ser hoje o papel do sindicato? Como eles convencem as pessoas de que devem continuar, por exemplo, mantendo a contribuição? Como deve ser a atuação deles nessa nova conjuntura? E aí que é a dificuldade da reforma tão ampla e tão profunda. Não se faz uma reforma sindical, se retira aquilo que mantém os sindicatos e ao mesmo tempo se coloca ele como papel principal do negociado sobre o legislado. Então, ainda que ele tenha esse surgimento de importância na legislação, onde se olha, agora o regramento da tua categoria vai competir a ti, e eu tiro toda a tua fonte de renda. E agora com a medida provisória de março, ainda mais. Então, há uma grande dificuldade de ter um sindicato hoje ativo e representativo diante de drastis cortes. Convencer um trabalhador que ele precisa manter a sua contribuição sindical e ele ter que escolher isso e pagar suas contas, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, partir de uma escolha. Agora, mediante o boleto bancário, imagina quantos boletos bancários tem na mesa do nosso trabalhador hoje. Então, realmente inviabiliza a atuação do sindicato, tirar a sua fonte de custeio, mas ao mesmo tempo obriga ele a ter um papel, um dos papéis principais nas relações futuras. Como vai se resolver? Não sei. Eu espero que o sindicato consiga se reinventar, principalmente se fortalecer diante dessa dificuldade, uma ideia de resiliência mesmo para ele ressurgir, de fato, representando as categorias. Porque qual é a grande preocupação em relação à terceirização, antes que a gente tinha começado a falar? A ideia da representatividade. Um empregado terceirizado dentro de uma grande empresa, ele não está representado. Ele é um terceirizado que pode estar dentro da categoria de aceio, agora vai para atividade de fim, mas, digamos ainda, naquilo então que nós estávamos acostumados, do aceio, da vigilância e da manutenção do patrimonial, a gente tem essa falta de representatividade naquela empresa. Então, continua sendo o tio da segurança, a tia do cafezinho, aquele que é substituído e a gente nem se dá conta. Então, os sindicatos também vão ter que aprender a trabalhar com essa nova realidade, representar essas pessoas também para que elas tenham um sentimento de pertencimento às empresas. E por isso que eu falo de novo que o empresário tem que se ressentir muito da reforma trabalhista, porque ele quer e ele precisa ter um empregado engajado, dedicado, que vista a camiseta com vontade da empresa e consiga produzir junto com ele. Doutora, a senhora tem falado de vários problemas da reforma e também bateu bastante na tecla que ela foi feita de forma apressada. Te parece que essa reforma foi feita já pensando que ela precisaria ser reformada logo adiante, até daqui a pouco abrindo espaço para essa carteira de trabalho verde e amarela, mas que foi uma reforma que não teria como se sustentar e não tem como se sustentar a longo prazo? Pois é, Luiz. Sabe quando nós fizemos esse trabalho parlamentar de convencimento, de conversar com diversos políticos, muitos nos falaram isso, a gente precisa mudar. Depois do que for de acesso, a gente revolta atrás. Não, é importante modernizar. O que não der certo, a gente altera lá na frente. Então, joga na vida do trabalhador e do empreendedor isso. Se virem, agora é assim, mas lá adiante a gente vai mudar, viu? Não se preocupem. Não é isso, é a vida das pessoas, né? Então, acho que a gente tem que parar de pensar, idealizar, de, ah, agora vamos ter todos os empregos e a economia vai mudar. E, porque, na verdade, a gente está tornando as pessoas vítimas de alterações com outros propósitos, que não a melhoria do trabalho, da vida do trabalhador ou do empresário. Então, é bastante perigoso isso. Tanto que, assim, o que dá alento, né? Ainda essa semana, nós tivemos a questão do Alexandre de Moraes, o nosso ministro do STF, que suspendeu a aplicação de um dos trechos da reforma que se refere à gestante e à lactante, né? Então, aquela condição que ela podia trabalhar em ambiente insalubre com autorização do médico, ele suspendeu essa aplicação e voltamos, aplicação desse trecho da lei, e voltamos aquilo que tinha umas previsões que a pessoa, a mulher que está gestante e lactante, ela não trabalhará em ambiente insalubre porque não se sabe em médio e longo prazo o prejuízo que vai causar a ela e principalmente ao feto ou ao bebê. Desculpe, isso dá um alento. Tem a ver com a pergunta, a senhora acha que o STF vai acabar assumindo esse papel de regulador ou de formatador dessa reforma, já que ela foi mal feita pelo Congresso ou mal feita pelo governo, a senhora acha que o STF vai de fato assumir esse papel? Ele com certeza tem esse papel. Sim, tem esse papel, mas se vai assumir ou não. A reforma muito semelhante à nossa passou em Portugal. Naquele mesmo ano que foi aprovado em Portugal, o tribunal superior deles lá, o STF deles lá, já decidiu claramente o que era adequado ou não. O nosso já está demorando tempo demais. Acho que vai acabar acolhendo, vai acabar assumindo esse papel de dizer o que é inconstitucional ou não, a própria ideia da gratuidade. Eu tenho dois votos bastante diversos, bastante distintos em relação à gratuidade, se vai ter que pagar a sucumbência ou não, mas ele tem que assumir. E como eu faço parte do Poder Judiciário, eu tenho esperança que assuma. Só para complementar, acho que é um assunto que a gente tem falado vários dos problemas, a gente falou de uma questão que é a realidade do trabalhador brasileiro hoje, essa crescente de uberização, esse contrato que ele trabalha para uma empresa sem ter vínculo empregatício. Também a gente tem outro problema que dá crescente terceirização, quarteirização, que a senhora também falou há pouco tempo. De que maneira o Instituto do Trabalho ou de que maneira a senhora, os magistrados estão vendo que ser necessárias ser feitas adequações à legislação trabalhista para incorporar essa realidade que é o que a gente viu aqui antes hoje são os maiores empregadores do Brasil são nessas condições. A legislação ela sempre tem que se modernizar. Quando falam que a legislação trabalhista tinha 70 anos, era antiquada, era uma velha senhora, já se mentia a partir daí. Porque a própria lei trabalhista ela veio sofrendo alterações e várias mudanças, centenas de mudanças ao longo dessas décadas. E ela tem que se adequar. Na própria reforma trabalhista se passou a oportunidade de atualização de diversas relações de fato. O próprio teletrabalho que vem ser regulamentado na reforma trabalhista ele não é regulado de uma forma adequada ou acontento. Na verdade o teletrabalho continua bastante a deriva e é uma realidade. Então com certeza em algum momento vai ter que haver uma adequação ainda que de natureza civil se não for se reconhecer a natureza trabalhista disso tem que se haver tem com certeza estabelecer alguns limites da exploração da prestação de serviço e até para segurar o próprio consumidor e dos terceiros civis envolvidos nessa relação. E há alguma chance da Justiça do Trabalho também lidar ou intervir ou ter de discutir questões ligadas à reforma da Previdência por exemplo já que os trabalhadores vão demorar muito mais para se aposentar se é que vão se aposentar. Essas demandas elas podem chegar em algum momento na Justiça do Trabalho? podem chegar a reforma da Previdência tanto como foi a reforma trabalhista vem com uma bandeira de salvação uma grande bandeira de esperança que é a única forma que nós temos o único caminho que o Brasil tem de retomar o crescimento e certamente tem implicação direta na vida do nosso trabalhador são 40 anos de prestação de serviço com recolhimento previdenciário e nós sabemos o quanto isso hoje se a gente vai na rua pergunto para qualquer trabalhador se ele consegue ficar pelo menos 10 anos recolhendo sem interrupção já não consegue tendo um grande número de desemprego um grande número de postos de trabalho sendo fechados como foi noticiado no final de março então a gente vê que essa implicação vai cair direto no Justiça do Trabalho e eu até digo mais a questão da redução dos processos na Justiça do Trabalho no ano passado não se dá exclusivamente a reforma trabalhista e a questão da sucumbência o pagamento se for perdedor da ação dá também pelo desemprego as pessoas não foram empregadas e desempregadas para ter uma causa trabalhista elas continuam desempregadas e mais elas continuam desalentadas uma expressão muito bem adequada do IBGE utilizar essa expressão é o desalento as pessoas não querem mais procurar emprego então isso tudo reflete também nos números de ações trabalhistas então esse 30% claro que tem uma grande preocupação grande receio do trabalhador de entrar com a ação e ter que pagar mas também muitos não tem emprego não tiveram um contrato de trabalho ativo para no ano passado ingressar com algum tipo de reclamação então essas relações e principalmente a previdência que sim ataca o mais pobre não pode a gente não pode a gente tem que começar a estudar aquilo que realmente muda e não utilizar chavões e expressões repetidas diversas vezes e que acabam gerando convencimento a previdência a nova previdência como eles apresentam que diz que privilegia os mais pobres e ataca os privilegiados é falsa a alteração proposta pelo governo ataca sim os mais pobres ataca o servidor público que é o que mais contribui e sustenta a previdência hoje então como ela foi proposta não dá para passar que tem que haver mudanças nós concordamos tanto que apresentamos via associação nacional diversas emendas para alterar a redação da PEC teremos muitos problemas pela frente só dentro dessa questão da reforma da previdência aproveitar o gancho doutora a senhora a gente falou aqui a senhora mesmo comentou aí que vai atacar principalmente os mais pobres e dentro dos argumentos em defesa da reforma da previdência o que está se dizendo é o contrário que vai que ela vai atacar os mais ricos e se fala muito em a gente falou aqui antes em castas enfim e tem um problema de assimetria entre os poderes e quando a gente se fala da reforma da previdência falando a questão dos regimes próprios e aí pegando a questão do servidor público especificamente há uma assimetria muito grande em relação aos poderes judiciário legislativo e executivo que é o digamos o primo pobre dos poderes como é que a senhora avalia essa questão da assimetria como é que essa reforma digamos da previdência ela pode ajudar a solucionar talvez esse problema da assimetria de ter poderes como o poder judiciário e o poder legislativo que são diferenciados em relação ao executivo a gente vê trazendo aqui para a realidade do estado o poder executivo não consegue pagar os salários em dia dos servidores uma dificuldade muito grande na assembleia de mexer no do décimo o governador Eduardo Leite também tentou mexer na questão dos precatórios não conseguiu como é que a senhora avalia essa realidade do judiciário dentro do contexto econômico de orçamento saindo um pouquinho da questão da reforma trabalhista que a gente discutiu eu acho muito importante porque os servidores públicos a gente falar sobre isso porque os servidores públicos sempre são colocados como os vilões da história e aí que compete a informação o esclarecimento 2013 2013 o servidor público passou por duas grandes reformas previdenciárias então o juiz vamos falar do juiz o juiz que entra depois de 2013 ele já se aposenta só com o teto da previdência então ele já se aposenta com 5 mil quase 6 mil reais ele já se aposenta com isso e automaticamente ele foi jogado por um fundo privado de 2003 para cá já não se aposenta mais com a totalidade da sua remuneração só se aposenta com 80% das melhores contribuições e quando se aposenta não tem mais o reajuste de acordo com o pessoal da ativa e sim com o pessoal da previdência do regime geral então a gente tem dois grandes marcos para o serviço público que alteram substancialmente a vida do juiz por exemplo ou do servidor público como um todo então a gente já teve esse pagamento então dá para se dizer assim em relação aos privilégios e outros privilégios hoje um juiz que entra não vai se aposentar com a sua remuneração o de 2003 não vai se aposentar com a sua remuneração e mais depois que se aposenta continua contribuindo com o mesmo percentual que eles querem aumentar para 22% aí é aquele é aquela aquela digamos assim vamos chegar a um resultado final a gente tem o imposto de renda descontado na fonte 27,5% e agora a gente vai ter mais 22% de desconto praticamente 50% do salário do juiz vai ficar com a própria união sua credora devedora então tem que se pensar muito na ideia de confisco isso é confisco até os próprios deputados tem feito esse convencimento estão convencidos disso que esse aumento da alíquota para dizer que vai pagar pelos mais os mais ricos vão pagar mais e os mais pobres vão pagar menos isso é uma mentira isso é uma mentira então isso tem que deixar bem claro há diferenças de orçamento acho que a gente entra em outra discussão que não da previdência mas sim da independência dos poderes em relação aos seus orçamentos e da própria capacidade de administração geral dentro dos seus das suas possibilidades e a própria constituição garante essa independência dos orçamentos e mesmo tendo essa independência e a impossibilidade de haver intervenção de um poder sobre o outro a justiça do trabalho sofreu há três anos atrás um forte corte orçamentar de quase 30% diferente dos outros ramos do poder judiciário e do Ministério Público então mostra já aquela bandeira contra esses trabalhos lá atrás já de alguns anos não é de agora doutor desculpe só tá não vai eu queria unir esses dois temas que a gente tem discutido até agora que é a reforma eu queria fazer uma última pergunta depois mas talvez seja vai no mesmo sentido que é a reforma trabalhista e a reforma previdenciária a gente tem falado como o Vitor falou a gente tem falado a questão de combate a privilégios tem toda uma propaganda feita pelo governo mas a gente tem um mercado de trabalho como a gente falou no primeiro bloco que ele tem uma crescente o crescente é um aumento constante da informalidade que são pessoas que não contribuem para a previdência a gente tem de 110 milhões de pessoas que tem uma população econômica ativa ou seja que deveriam estar trabalhando que tem condições de estar trabalhando a gente tem pouco mais ou pouco menos por volta de 40 milhões de pessoas que são de fato aquelas que contribuem para a previdência nesse sistema de repartição solidário não seria necessário antes de pensar antes de pensar em uma mudança nas regras atuais fazer um movimento para aumentar a formalidade para ter mais pessoas contribuindo mais pessoas contribuindo para a formação desse bolo não tenho dúvida Luiz a gente pensa exatamente igual mas a reforma da previdência ele acaba com a ideia da solidariedade prevista na nossa constituição a ideia de solidariedade ela no momento em que tu cria aquele regramento tu não tem mais tu vai recolher para ti a ideia da capitalização que é uma ideia que já não deu certo em outros países reformas de 20 30 anos atrás já estão sendo revistas porque não deu certo quando chega no final da tua vida ativa aquele valor que tu recolheu mensalmente se é que tu conseguiu recolher todos os meses não é suficiente para tua subsistência nós temos alterações de pensionamento nós temos alterações em relação ao trabalho da mulher trabalho rural aos jovens que vai fazer a própria desconstitucionalização retirada a constituição o regramento para mudar as leis previdenciárias tudo isso tudo isso vai levar ao empobrecimento então eu preciso primeiro que as pessoas estejam no mercado formal de trabalho ou seja que incremente a previdência eu preciso combater acidente do trabalho porque a previdência hoje ela sofre prejuízo de bilhões bilhões mesmo 80 bilhões nos últimos 7 anos a partir do número crescente de acidentes de trabalho só em 2017 nós tivemos 1989 mortes no ambiente de trabalho o que importa no aumento de pensionamento o que importa fora a questão de lesões e amputações e tal as pessoas acabam ficando na aposentadoria por invalidez então quando a gente não estiver combatendo aquilo que está gerando um problema a gente vai só empobrecer a nossa população doutora diante de só temos um minutinho diante de tudo que se disse aqui a senhora teme de alguma forma pelo futuro da justiça do trabalho temo e temos feito bastante trabalho de convencimento quanto a importância da justiça do trabalho exatamente por isso Flávio porque ela é importante para manter o nosso estado com pacificação mesmo aquelas pessoas que nunca pensaram entrar com a justiça do trabalho ela está ali intermediando greve evitando greve trabalhando com o trabalhador com os empresários sindicatos para pacificar as relações é uma justiça que entrega um trabalho rápido eficiente conciliador então é para isso que a justiça do trabalho está aí para atender a sociedade brasileira é um direito da gente é um direito do Brasil doutora Carolina muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente eu agradeço também aos colegas de bancada agradeço muito a sua audiência boa noite até a próxima Tchau Tchau Tchau